Relaxa, galera. Levantem a cabeça e absorvam um pouco desse arco-íris. Arco-íris? É por isso que está todo mundo tão doido. Tá legal, meninas. Vamos investigar esse milagre da natureza. Divirtam-se, meninas. Se precisarem de mim, estarei aqui me divertindo com meu melhor amigo. Cuidado! Ele vai pegar vocês! Que lugar é esse? Meu sonho! E meu pesadelo. Espera aí! Espera aí o quê? Espera aí! Esperando? Está na hora da festa! Tira sem fome! Eu sou o Alegro! O panda mais feliz do mundo! Quero um abraço? Ai, caramba! Quero! Não dá! Não dá o quê? Pra falar! Não dá pra falar o quê? Acho que ela está literalmente muda. Que isso? É só um urso boboca. Oh, Alegro! A gente está procurando o dono do arco-íris. Sabe quem é? Eu sei! Porque sou eu! Quer um abraço? Cara, não! Para de perguntar isso! Oh, oh! Acho que alguém não está feliz! É! Eu não estou feliz! Ah, é? É! É! O seu arco-íris, idiota, está fazendo todo mundo agir esquisito! Então leva essa festa bizarra pra fora daqui! O Alegro não entende! Não quer que todo mundo se divirta e comemore? Não! Porque é um caos! E todo mundo tira dez! E eu trabalhei duro no meu diorama! Tão duro! Isso não importa! Shhh! Sabemos que trabalhou duro! Trabalho? Ah, caramba! Vocês estão chateando o Alegro! Precisam acompanhar a festa! Tup, 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 caramba! Lagostas de festa! Jerome, ensina pra elas a relaxar! Meninas! Vocês estão bem? Bicho, eu estou mais que bem! Eu me sinto um pouco mais alegre que o meu normal! Agora as coisas vão esquentar! É hora da festa! Eca! Vem, docinho! Você adora uma festa! Não era isso que você queria? Meninas! Já chega! Vocês não são assim! A cidade precisa de nós! Eles estão bem! Eu acho que a Docinho não quer ninguém se divertindo. Isso não é verdade, mas tem hora e lugar para se divertir e fazer o que você quer, que nem a senhorita Kim falou hoje. Cara, acho que ela tinha razão. Eu estava tentando ser engraçada e falando bobagem quando ela estava tentando dar aula.